Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou responder uma das perguntas que eu mais recebo lá no meu Instagram. Eva, eu quero cachear meu cabelo. O que que eu faço? Se você tá chegando aqui agora, se inscreva no canal. Não esquece de avaliar o vídeo clicando em gostei pra divulgar o canal. Me segue no Instagram porque lá a gente fica bem mais pertinho. Então gente, eu recebo demais essa pergunta. Quer cachear o cabelo e como que faz? Primeiro de tudo, será que o seu cabelo é cacheado? Porque eu recebo fotos de muitas meninas e elas falam que não era cacheado antes da progressiva. Então gente, se o cabelo não for cacheado naturalmente, não tem como cachear ele não. Então você pode querer cachear o cabelo porque tá esse boom de cabelo cacheado, mas se seu cabelo não é cacheado, não tem como cachear gente. Parece óbvio, mas é um óbvio que tem gente que não entende. Eu recebo perguntas do tipo, então se o seu cabelo não é cacheado, não tem como cachear. Só no babyliss mesmo. Agora, se o seu cabelo é naturalmente cacheado, ondulado, crespo, aí sim, você para com a química. E vamos falar sobre isso. Como eu recebo demais essa pergunta de como que eu vou cachear o cabelo e tal, pra quem quer entrar em transição, a primeira coisa a fazer é parar com a química e com a chapinha, porque a chapinha também tira os cachos. Mais importante até que parar com a química, porque isso eu já falei em vários vídeos aqui, que você precisa parar com a química pra voltar com o cabelo natural. O segundo passo, na verdade, pra você voltar com o seu cabelo natural é cuidar dele. E eu vim falar um pouquinho sobre o cronograma capilar, e dá pra vocês dois cronogramas capilar, um mais baratinho e um mais carinho, pra você cuidar do seu cabelo, porque é muito importante o cronograma nessa fase. Por quê? O cabelo tá ressecado, tá fragilizado, tá sem água, tá sem óleo, tá tipo o ó do borogodó o seu cabelo nesse momento com química. Tanta coisa chapinha, é progressiva, ele tá tipo detonado, tadinho. Ele nunca teve tão detonado na vida como nesse momento. Então você precisa repor o quê? Repor massa, repor água e repor óleos, nutrientes no seu cabelo. Então o cronograma é importantíssimo. Você não precisa fazer o cronograma pra sempre, mas nessa fase é muito importante pra você repor todos os nutrientes pro seu cabelo. Porque aí ele vai crescer mais forte, mais saudável, e vai crescer mais rápido também, vai evitar queda, vai evitar quebra, entendeu? Ele vai ficar mais forte, ele vai encorpar mais, né? Eu vou indicar pra vocês um cronograma super baratinho. Vou indicar pra vocês essa máscara aqui, Amido de Milho da Scala. É uma máscara muito boa. Eu já fiz resenha no canal, vou deixar aqui pra vocês. Hidrata bem o cabelo. Além de hidratar, você consegue finalizar o cabelo. O cabelo fica muito bom. E ela tá na faixa de 5 reais, gente. É muito baratinha. Agora vamos para nutrição. A nutrição, eu vou indicar essa aqui de banana, máscara de banana. Todas essas máscaras aqui tem resenha no meu canal. Essa máscara aqui, bomba de vitaminas de banana, ela é muito boa também. Ela é super nutritiva. Apesar de que banana também hidrata o cabelo, ela é de nutrição porque ela tem óleo de rícino e depantenol. Ah, eu não falei dessa aqui, gente. Essa aqui de amido de milho, tem amido de milho, manteiga de carité, óleo de coco e depantenol. Então essa aqui pra fase de hidratação é maravilhosa. E essa aqui pra fase de nutrição também é maravilhosa. E tudo nessa faixa de preço. E agora pra reconstrução também da escala, super baratinho e incrível também, é o Divino Potão. Eu indico ele pra reconstrução porque tem óleos, queratina e colágeno vegetal. E é maravilhoso, gente. Fiz resenha também aqui no canal falando sobre ele. E esse também você consegue finalizar o cabelo e fica uma finalização muito foda. O cabelo fica muito hidratado e muito definido com esse potão aqui. Esse foi o cronograma baratinho. Então são três máscaras que você vai usar o quê? 15 reais aqui na verdade, né? Se tá 5 reais aqui na minha cidade. Três máscaras, 15 reais. Super barato. Uma máscara às vezes pode custar mais que isso. Agora a minha indicação de cronograma com produtos mais carinhos um pouco. Eu não sei preço, gente. Eu vou ficar devendo preço pra vocês porque realmente tem muito tempo que eu recebi todas essas máscaras e eu não sei dizer realmente o valor. Deve ser uma média de 15 reais mais ou menos. No máximo. Só tem uma que deve ser mais cara. Vamos começar com essa aqui. Ela é SOS Bomba da Salon Line que eu indico pra etapa de hidratação. Ela tem arginina, vitamina A, óleo de cenoura e de rícino. E essa máscara aqui, gente, além de ser indicada pra fase de hidratação, ela tem a vitamina A e o óleo de rícino que auxilia no crescimento do cabelo. E o óleo de cenoura, gente, essa linha é incrível. Hidrata demais o cabelo, tá bom? A indicação pra nutrição é também da Salon Line. Essa máscara é Poder das Castanhas da linha Maria Natureza. Tem resenha aqui no canal também falando sobre. Além de nutrir o cabelo, você pode usar ela também pra fazer umectação noturna. Ela tem amêndoa, carité e macadâmia. Então, nutre muito. E é uma máscara incrível tipo desmaio cabelo. A minha indicação pra reconstrução é uma linha mais cara. Essa aqui deve custar numa média de 20, 20 e poucos reais. Que é essa máscara aqui, Force Mask Bomb da Soul Power. Eu já falei dessa linha inteira aqui no canal. Tem vídeo no canal falando só dessa linha. É uma linha desenvolvida principalmente pra quem tá em transição capilar. Então, ela auxilia no crescimento capilar. Ela tem óleo de rícino, depantenol, vitamina A, vitamina F, vitamina E, manteiga de carité e aminoácidos. E ela é indicada pra etapa de reconstrução. Que além de reconstruir, repor massa no seu cabelo, vai acelerar o crescimento do cabelo. E quem quer voltar o cabelo, quem quer cachear o cabelo, você acelerando o crescimento do cabelo, logo seus cachos vão aparecer. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que tenha ficado claro aqui sobre o que eu falei de que quero cachear meu cabelo. O que eu faço? Simples. Para com a química e trata. Hidrata. Faz o cronograma, que é muito importante pra você ter os seus cachos lindos e saudáveis. Não esquece de avaliar o vídeo clicando em gostei. Me segue lá no Instagram. Se inscreva no canal Se chegou agora e compartilhe com seus amigos pra gente chegar logo nos 20 mil inscritos. Eu espero vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau. Tchau.